Música 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 Fala, aqui é o pessoal, galera, bem-vindos a vocês que estão aqui, mais um vídeo aqui de Roblox, e hoje eu estou aqui no DallonBorrent 22, que atualizou, que ligado, e eu estava aqui mostrando para vocês, no caso, o Shimbung, que já tinha, eu vou estar mostrando para vocês o que acontece quando você pega todas as esferas, que tem esferas espalhadas pelo mapa, e também vou estar mostrando para vocês a nova versão que lançou, eu vou pegar o 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 E vamos ver, eu acho que o Shenlong é uma das maneiras mais fáceis de upar, tá ligado, vamos ver, esse nome é Shenlong, é GG Beleza, vamos ver aqui ó, hum, cadê, é, vou estar mostrando agora pra vocês aqui o meu push superior, eu não escolhi minha roupa bem na hora É essa daqui ó, pode ser, bora Então basicamente eu tô aqui no meu server, tá ligado, vou mostrar pra vocês que é mais fácil, depois eu vou com o server todo pra gente dar uma batalhada Mas bora lá, ó, como vocês podem ver aqui ó, eu preciso de 800 de poder, pra poder virar ele, tá ligado Então aqui ó, panar esse dome, bater nele, só bater nele e GG Vamos ver, não sei se bater, já que se dá mais, vamos bater assim ó, ó Aparentemente é, deu um pouco Nossa, eu, tranquilo, vou dominar pedra Vamos ver, toma, mesmo, matei, já estou lá mais um Ah, ai ó Ah, ai ó Ele também tem, no caso, esse, Hakai, tá ligado, que mostrou no mangá, ó Se liga Que o Goku usou contra o Zamasu Ah, que da hora Isso aqui é muito da hora Ah, vamos ver aqui ó Batalha a mais Fibate Vou pegar aqui um pouco Também Toma Explodiu 800 Beleza Beleza Quase lá E GG Pronto, aí a gente viu agora o Shankspear No caso do Prissage, né Que é naquela forma incompleta Então bora lá agora, que são os poderes dele Os Palmeiras Vamos ver, é o primeiro poder Ah, gente, tipo um Uma rajada de venta, tá ligado Muito top Segundo poder Ah, esteve mais aqui Basicamente aquele ataque que ele usou contra a Kefla, né Só que tirando Kamehameha Mas é a sequência, vamos ver o 3 Que no caso seria um counter, né Provavelmente a pessoa vai me atacar e eu vou Usar isto aqui e vou desviar, tá ligado Vamos ver o 4 Ah, seria a Auro, que da hora Eu fico com mais força Top, curtinho Ó, curtinho demais Vamos ver aqui não Toma Toma Vamos ver agora o 5 Ah, um Kamehameha, entendi Vamos ver aqui Beleza, vamos ver se a gente já pode virar o outro ainda não O completo no caso, né Mas já não podemos Vamos lá Um pouquinho GG Pronto, é ó, o completo aqui da hora, velho Vamos carregar aqui Vamos ver, vamos bater aqui um pouco Vamos ver o primeiro ataque O que da hora é várias rajatas de vento Vamos ver a distância que isso aqui dá Vamos carregar aqui, mas eu só Ah, mas já tá no máximo Não, ia abaixar o volume, mas já tá abaixado Vamos ver, ó, de novo É tipo uma rajata de vento Ih, que blast roubado Tá, vamos ver agora O 2 Ah, será que ele ataque que ele usou quanto direm Entendi O 3 Pera aí, esse aqui não pegou Tá, vamos pro 4 Ó que da hora a aura dele também Vou carregar mais o Q aqui Vou carregar mais o Q aqui Aproveitar GG Pronto Vamos testar o 3 de novo Vou pegar um aqui Vou deixar na reta pra pegar o Q delirie 3 Ah, seria uma paralisação Que da hora Aí só vem aqui e come o cara pra ele já Roubado, cortei O 2 O 2 O 2 já testei, né? Ou não Já testei Ah, sim, que é bom É um bom combo usar a paralisação e o outro, né? Agora vamos pro 5 que é o último Vamo ver Aqui no caso seria um Rush Sarrapeira Um Rush e um Kamehameha, né? Que da hora, mano, cortei E por último, que seria o ataque especial dele que é o F Eita Aqui no caso é aquele Aquele Instinto superior que ele fez com o Q, né? No caso não estou usando o, tá ligado? Mais ou menos isso Que ele fez Que top, mano, curtia Beleza Acho que eu fiz os instinto superior Vamo ver aqui, ó Provavelmente eu desbloqueei mais esse personagem Que eu tô level 221 agora Super Então acho que é o caso do Shenlong Então acho que eu desbloqueei mais Vamo ver Super É, eu desbloqueei o Froschi e o Magueta Mas no caso seria isso Vamo ver o Magueta Só pra testar pra ele Vamo ver Aproveitar que eu já tô aqui Vamo ver o 1 Seria o ataque de lava dele O 2 Seria vários Várias Várias Click Blast Pra carregar Qualquer os ataques dele Seria bateu na mão Bater na mão Aí Eu quero ver o 3 O 3 Ah Seria tipo um explosivo Wave de lava o 4 seria só um monte de poder né, ah defesa, entendi, dá mais defesa, eu quero ver o 5 dele de gigante play, não tem forma né, deixa eu ver, não, o 5, ó que da hora, curti, beleza, vamos pro próximo aqui então o próximo seria o Frosty ah o Frosty ainda teria as formas dele né, cadê que fica aí no caso ele já vai pra forma segunda, no caso teria as formas dele, então, acho que teria os ataques normais de um Arcusione é um ataque normal de um Arcusione, literalmente isso, e um ataque do Freeze eu acho, terceira forma e a forma final é, mesma coisa que eu fiz, literalmente a mesma coisa, beleza, agora eu vou pegar, eu vou dar um corte, eu vou no server público, e daí eu volto com vocês eu vou pegar aqui o, um Goku desse aqui, no caso, pra ver se ele consegue virar o Shigeru, ó, vamos ver, ó, ali tem um Vegeta vamos ver se ele tá desviado, eita pega, o que aconteceu, oxi, ok né, bora sentar porrada nele, no caso esse aqui, nossa o cara levou 391, meu Deus nossa, pega, ah mentira que não pegou, esse cara eu tenho a impressão que ele é bom, ok o cara literalmente só deu reset, velho senta pouco entendi acima ali tem um Godita, um Goku Super Saiyajin, um Vegeta, tem aquele Vegeta lá no caso, né vamos ver se ela toma ela tomou uma explosãozona na cara tá pega você, cai dentro mais, vamos dar uma explosãozona nele também ah, mentira que ele pulou, velho ah, é ele pulou, é vamos ver se ela desviou esse aqui vamos ver se ela desviou esse aqui toma nossa, o cara chegou atrás de mim, mano que maluco que é esse aqui esse é ruim, tá ligado, você tá batendo com um cara, eu achei que eu vou tocar dano nada vamos ver se eu consigo, como eu vou conseguir olha, ele vai me matar só na porrada nele foi esse que tipo é muito difícil você virar enxia superior, tá ligado, porque tipo é muito difícil você conseguir o poder certinho pra conseguir virar, porque é muito poder que você precisa conseguir vocês viram o tempo que eu demorei pra conseguir o poder lá no no... no servidor VIP, né, então enxia em batalha, tá ligado olha aí, esse mal nasci já morri pro cara me vamos de novo esse usado ali vai ser bom, mano tem impressão que com ele eu vou conseguir bastante bastante poder caso eu vou usar aqui até o Kaioken pra eu ter mais força eu devia ter usado o Kaioken quanto aquele cara lá toma agora sim agora sim toma toma nossa mas não toma ok aproveitar pro Kaioken já tá ativo GG matei um porfa, foi muito tempo que eu não jogo nesse jogo vocês tem noção, porque tipo eu parei de jogar porque tava muito difícil de upar, tá ligado é muito tempo que você tem que ficar jogando pra você upar e aí o Kaioken tá correndo meu Deus eu usei o ataque errado sobe e aí e aí e aí e aí e aí meu deus meu personagem é bagulho inteira porra falsei de novo cara meu deus dois atacando de novo como já era um cadê o outro lá embaixo eu vou dar uma cair ninguém precisão ver o de um ataque rádio eu pego se ele meter um câmera de baixo pra cima tô ferrado e eu não consigo focar nele nossa cara me cabo acabou comigo naquele leite meu deus mas também correu que nem nossa cara esse cara que vem ficar eu acho não tá não cara tá parada e do nada minha acho como eu fiquei paralisado mano como eu fiquei paralisado vem É, eu prefiro mais jogar de Bios, que é bem melhor, tá ligado? É um personagem de Bios, é um personagem que você joga muito bem, né? Os ataques deles são muito bons. Tipo esse aqui, ó. Olha lá, tirou praticamente metade da vida do cara, tá ligado? Aí você vem aqui, ó. Virou. Minha vez. Nossa, o cara deu resete. Toma. O louco, como não pegou, velho? Ah, porque ele tava transformando. Ah, nem, cara. Ah, nem, velho. Quero ver não morrer agora. Nossa, eles tão ali. Ah, guarda. Ah, droga. Eu falo, agora minha vez chega do nada, tá ligado? O cara tá passando, ó. Boa, né? Liramos. Não vou conseguir soltar. Eu peguei ainda. Peguei o cara que eu não queria pegar. Nice. Pior que eu não tenho, ó. Pior que não vai morrer. Morreu. Cadê? Agora o cara que vem eu vou usar um Hakai. Se ele der uma olhada. Ah, é você? Sim, né? Eu senti pouco. Adeus. Ó, aquele que tá me batendo, hein, velho? Mas, tira o vidro de mim. Eu devia ter feito defesa. Mentira, o cara ficou bugado. Mentira, muito mentira, muito mentira. Muito mentira. Aí, cara. Ele vai perder. Então, quando chega, ele vai perder. E aí, cara. Na hora? Nem, cara. Pense de fora. Pense de fora. Não podem dar millones de reais para a minha vez. Agora vamos lá. A hora de bater em casa, tá ligado. Ai, derroita. Apense de fora mesmo que a minha vez. e pronto literalmente se o cara está com pouca vida só vou lá e dou um monte de black change ok não morreu mas é que ele vai e aí e aí e bora lá por exemplo agora com esse poder tô 566 olha o tempo que eu tô jogando tá ligado é isso que eu tô falando tipo é muito difícil se eu pegar o negócio e esse cara tá bugado não dá nem pra focar nisso que é o barquinho energia agora de novo e aí droga não peguei e aí e aí e aí e aí mano pega nesse ataque no 2 no 4 é muito bom porque tira um dano muito absurdo e aí e aí e aí o nosso cara foi atacado por dois poderes do meu do fiz e meu tá ligado e aí 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 e aí